E agora a gente vai falar de drogas. Um venezuelano foi preso no aeroporto do Recife com 4 litros de cocaína líquida. Algo semelhante ao que a gente mostrou aqui na semana passada. O estrangeiro também iria levar essa droga, a exemplo da semana passada, para a Espanha. Assista. O venezuelano Victor Joaquim Esperro Orrela, de 43 anos, foi preso no aeroporto do Recife com 4 quilos de cocaína líquida. A droga que estava dentro de sacos plásticos escondidos na mala foi encontrada por policiais federais através de uma fiscalização de rotina. Foi o aparelho de raio-x que detectou a substância. Com o estrangeiro, também foram apreendidos 119 dólares, 900 euros, o passaporte e alguns documentos pessoais. Estava com dólar e com euro e isso acontece porque esses traficantes dão essas moedas para que quando chegasse lá no país de origem, no caso aí a Espanha, ele pudesse custear algumas despesas com hotel e com alimentação. Ainda de acordo com a Polícia Federal, o venezuelano atravessou a fronteira entre a Colômbia e o Brasil a pé, até chegar na cidade de Tabatinga, na Amazônia. De lá, veio de avião aqui para o Recife, de onde ia seguir para a cidade de Madri, na Espanha, para entregar a droga e, em troca, receber 2.500 euros, o que equivale a cerca de 10 mil reais. Victor foi autuado por tráfico internacional de entorpecentes e levado para o cotel. Para a polícia, ele contou que ia fazer o transporte da cocaína de origem colombiana, porque precisava de dinheiro, já que o país dele, a Venezuela, está enfrentando uma crise financeira. Em todo momento aqui na Polícia Federal, ele alegou essa problemática que está acontecendo na Venezuela e foi por isso que ele resolveu, então, enveredar por estar aceitando essa proposta dos traficantes colombianos para servir de transportador do tráfico internacional. Não sabia quem era a pessoa que ia recepcioná-lo, mas que iria fazer feito um contato via telefone celular. Aqui na Polícia Federal, ele foi autuado em flagrante por tráfico internacional de entorpecentes, já foi para a doença de custódia, foi confirmada a prisão preventiva dele e agora ele está no cotel, à disposição da Justiça Federal. Se for condenado, pode pegar apenas a equivalência de 5 até 20 anos de reclusão. É muito triste a gente observar que as pessoas, claro, de má índole, estão se aproveitando dessa situação na Venezuela. Semana passada, nós mostramos aqui, se não me engano, foram duas mulheres venezuelanas que estavam também com litros de cocaína. Até uma modalidade diferente da gente apresentar aqui no Brasil, gente, que é a cocaína líquida. Na semana passada, a gente mostrou isso e agora mais um venezuelano. É muito ruim a gente saber que isso acontece. Certo dia, eu estava andando por onde mora, ali por perto, encontrei com 12 venezuelanos e iniciei uma conversa rápida com eles. E eles me falaram que a situação lá está muito complicada, que eles eram apenas um dos primeiros que estavam vindo para cá, para o Brasil, inclusive. Inclusive para o Recife. Ele falou que tem uma comunidade grande. E foram dois homens conversando comigo. A gente conversou um pouco sobre essa situação e a gente vê isso acontecendo na prática agora. As pessoas se aproveitando dessa crise para poder aliciar pessoas para levar droga que seja da Venezuela para qualquer outro canto do país. E antes, passando aqui pelo Recife.